Ogros 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 desse site, se eu não me engano, você precisa fazer sete vezes pra que você complete lá, tanto a quest no Adventure Book de Rohrendel quanto receba os skill points e nós temos também uma outra quest aqui, exatamente aqui, você precisa completar sete vezes pra receber a quest de skill point e tem também, depois a gente vai ver que esse Ezwin Blessed Letter aqui depois que você faz 30 dias ou no caso aqui são blá 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 blá, é o tier 5 de recompensa, é de 150 de XP, ou seja, são 15 dias se eu não me engano, essa carta aqui convida um mercador a mais para sua Stronghold, Whispering Minuit, Resonance e Harmony você vai ali na Whispering Islet que é uma ilhazinha e você toca as músicas para os animaizinhos e isso te dá uma skill point também depois de 10 dias, isso aqui é super importante, não é algo que te dá material de Ronin, então provavelmente você vai querer fazer isso aqui com o Alt tá, o Alt ele te dá recompensa também pelas quests diárias, você pode fazer uma vez ao dia, mais um motivo pra você ter Alt aí, muita gente que pergunta tá, aqui no Max Roll você tem o guia das zonas tasks completos, tá e você pode acessar aqui pelo nível de recompensa que você quer Giant Heart, nós temos também três fontes de coração de gigante Tuk Island são 30 vezes então todo dia que tiver Tuk Island pega essa quest, vai lá, faz Tuk Tuk da Gold, Tuk Island dá um pouquinho de Gold dá um pouquinho de Silver, tá pega um Alt, vai lá e faz são 30 vezes e aí você recebe um pote de gentileza, kindness que você precisa pra pegar Mococo fazer outras quests, ganhar Rapport e também coração de gigante Shadow Moon Market que é uma ilha lá, a ilha das fotos que o pessoal fala que você precisa fazer aqui também uma pancada de vezes são 5 diárias e depois você pega e faz as outras quests aqui até que seja liberada a quest do coração de gigante e o Rufian's Underground que é da Azuri Island é aquela ilha onde você tem que matar os besourinhos e pega algumas montarias especiais você pega o 11º coração de gigante outra recompensa muito boa porque coração de gigante também te dá skill point Omnium Stars as duas primeiras Omnium Stars te dão um pote grande de skill point e aí você tem maneiras de pegar com as diárias são as quests de Púnica ali em Tica Tica Colony você faz o Pond of Purification e o Madness Piles of the Altars e aí quando você alcança aqui o Tier 2 de recompensa de reputação você ganha a Omnium Stars nível 2 outra maneira boa e tranquila de você pegar uma Omnium Stars é você comprar no navio mercante na frente de Púnica são eu acho que 8 mil Sun Coins mas aí com o baú que você pega nas ilhas diárias não é tão difícil de fazer Lipstones e Pirate Coins recompensa tranquila Pirate Coins no começo aliás da sua gameplay quando você tá ali no Tier 1 é bem legal pra você comprar coração de ilha masterpiece algumas recompensas Island Token são os corações da ilha de 20 em 20 Island Token você tem ali você ganha um compasso que aumenta a velocidade de navegação da sua embarcação tantas outras recompensas inclusive pote de skill também mas eu queria chamar a atenção de vocês pra masterpieces porque masterpieces dão grandes baús de ouro inclusive eu acho que no total as recompensas em ouro eles chegam a 28 mil de ouro você ganha um baú de 3 depois você ganha um baú de 5 mil depois você ganha um baú de 8 mil 13 mil e assim vai né e aí você tem aqui quests tá são só 7 dias é Ozorn Hill Morontos Agent e Arqueologia por exemplo eu fiz com um alt só eu deixei lá em Isto Lutero eu fazia as quests rapidinho em Freedom Island é logo do lado né Coutherts que é a ilha dos prisioneiros pô um dos melhores farms de lipstone então eu sempre fiz isso aqui essa masterpiece já vem automático e aí você tem Cradle of the Sea e você tem Starsand Beach também pra pegar os seus os seus masterpieces e poder trocar pelos baús de ouro não é um farm de ouro é uma coisa que você vai fazer um dia só mas é de boa Virtue Status Cook Ingredients eu acho que são muito overrated né muito super estimados já os Stronghold Merchant são bem legais então nós temos aqui 7 dias de quests na ilha de Atropos 30 dias de quests lá na ilha de lá no continente de Rohrendel que eu falei pra vocês mas aí você tem um vendedor a mais na sua Stronghold é importante e também em Great Castle o Quality Check pra você fazer 26 vezes e ter aí mais um vendedor na sua Stronghold pra você trocar os seus seals por itens né o que é muito importante também então no começo é legal sim você com seu main usar as suas quests diárias pra farmar Lipstone pra farmar Shards etc com os seus alts vai fazendo aí o conteúdo horizontal tá Corações de Gigante Omnion Stars Masterpieces e outros coletáveis colecionáveis que são super importantes espero que vocês tenham gostado desse guia o Glorioso Speed vai colocar aí o Lost Ark aqui do maxwell.gg barra resources barra una tasks na descrição pra você clicar no link e poder já vir nesse site aqui e se organizar deixa o seu like compartilha e se inscreva no canal um beijo do Ogro nosso conteúdo é diferente E aí